A CEMAR, companhia energética do Maranhão, está rodando por várias cidades do estado, trocando lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED. E hoje, a equipe está na cidade de Santa Helena, atendendo pela tarde e pela manhã, na Praça da Bandeira, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Aqui a gente está fazendo o trabalho de troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED. O que são lâmpadas ineficientes? É que você está usando a sua casa, que é florescente ou incandescente, a gente está trocando por LED, que vai trazer mais economia para o cliente, CEMAR. Aí, quais são os documentos necessários? Certo. Você precisa trazer para a gente aqui a conta de energia, a identidade e até cinco lâmpadas em funcionamento que a gente vai trocar por LED, ou florescente ou incandescente. Queimada não, funcionando, né? Isso, queimada. Porque senão não seria eficiente você trazer as lâmpadas que estão queimadas para você levar LED, porque a conta de luz vai continuar alta lá, que você está usando florescente e incandescente normal lá, e você está levando LED. Então, o que a CEMAR quer? Para você trazer o que está consumindo a sua casa, para você levar a economia para a sua casa. Então, pela parte da manhã, das oito até o meio-dia, qual é o horário? Da manhã e da tarde? Certo. A gente está funcionando no horário comercial, mas só que a gente tem um quantitativo de cem pessoas, cem atendimentos por dia, entendeu? Porque a gente tem mil e quinhentas lâmpadas para entregar para o povo de Santa Helena. Então, a gente não pode ultrapassar esse limite de mil e quinhentas. Mas a gente está ficando das oito ao meio-dia, das quatorze às dezessete. Caso bata essas cem, a gente encerra antes desse horário. Começou o evento hoje em Santa Helena, aqui na Praça da Bandeira, certo? Vai se estender até sábado ao meio-dia. Os primeiros a trocarem suas lâmpadas saíram satisfeitos. A gente não esperava que o IGES acontecesse, mas foi muito bom isso aí, porque com certeza é serviço do governo, né? Serviço para... Economia também para o... Economia, com certeza, é bom. Tem muita gente em casa com lâmpadas, aí atrás aqui faz essa troca. Ainda tem muita gente que não está sabendo disso daí, né? Quando eles souberem, mais... O movimento vai aumentar, com certeza. É verdade. E o senhor trocou quantas lâmpadas? Cinco lâmpadas. Já vai ajudar, né? É, com certeza, pelo menos na conta de luxo talvez é melhor, né? Já não vai pesar muito. É, com certeza.